Mais de 100 carros ficaram destruídos. O pátio serve para abrigar veículos que foram usados pelo Estado e que, por lei, não estavam mais em condições de fazer parte da frota. São carros que aguardavam documentação para serem leiloados. O incêndio aconteceu na tarde deste domingo e uma fumaça preta, bastante densa, se formou. Segundo o Corpo de Bombeiros, o combustível que tinha nos tanques dificultou o trabalho. Em baixo nós tivemos uma dificuldade por conta do combustível que ia saindo dos tanques e ia escorrendo para baixo, pegando fogo nos outros carros. Mas com algum tempo de combate a gente conseguiu evitar que se propagasse para os carros que não tinham pegado fogo ainda. Segundo vizinhos, o fogo começou no capim do pátio e depois alastrou para os carros. Eu só escutei o fogo queimando. Aí nós chegou aqui, já chegou, já viu que o fogo já estava se lastrando. Aí chamaram os bombeiros, rapidinho o bombeiro chegou aqui, aí começou só porque não estava conseguindo pagar o fogo. A Prefeitura de Senador Canedo disse em nota que os carros não pertencem à administração municipal. São do Estado alguns apreendidos para investigação criminal. A nota pede ainda que a população evite entrar no pátio, já que todos esses veículos e o lugar passarão por perícia. O Corpo de Bombeiros não descarta a possibilidade de o fogo ter sido provocado intencionalmente. A polícia civil que vai investigar, mas aqui podem ser várias causas. Pode ter sido colocado, pode ter sido alguém que colocou fogo na vegetação, ou pode ter sido acidental também, algum lixo que o pessoal coloca fogo. O Corpo de Bombeiros não descarta a possibilidade de o fogo ter sido provocado.